Olá você que se liga no Caligrafia EDS, mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos mostrar pra você a letra que a gente considera ideal pra você fazer a redação do Enem e é claro, qualquer outro tipo de redação, assim você queira utilizar em concurso público também. Olha só, por que a gente considera que essa letra é ideal? Primeiro, a letra precisa ser um tanto, digamos, normal, nem tão grande e nem tão pequena pra você fazer a redação do Enem. Aí você pergunta, tem alguma coisa a ver? Tem, primeiro. Por que? Porque se você faz uma letra muito pequena, às vezes fica muito inelegível. Se a sua letra não for uma letra boa, fica difícil de que se entenda e aí dificulta pra o corretor. Se você faz uma letra grande, você acaba escrevendo pouco, mesmo utilizando as linhas todas que estão disponíveis. Então, o padrão exato de uma letra a gente considera que seja esse tamanho. Bom, eu vou escrever aqui um início da redação que eu mesmo fiz no Enem de 2014, há quatro anos atrás, onde o tema era publicidade infantil em questão no Brasil. É claro que não foi só por causa da letra que eu tirei 920 na redação, mas acredito que ajuda bastante, até porque fica muito tranquilo pra qualquer corretor ler. Se você faz uma letra legível, uma letra organizada, isso faz muita diferença, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar bem claro também em relação a este tema e a este vídeo. A letra, quando você vai escrever ela, você precisa de uma organização. Eu sempre falo que o ideal não é só você ter uma letra bonita, mas que você saiba organizar a letra também. Tem pessoas que têm uma letra muito bonita, porém não organizam no caderno. Acaba ficando algo bem deselegante, digamos assim. Então, o tema da redação era publicidade infantil em questão no Brasil. Então, a letra, ela deve ser uma letra arredondada, entendeu? Daí, fica muito a critério você utilizar ela deitada pra direita, como a gente tá fazendo aqui, e no título, como também fazer a letra em pé, como você já viu também em outros vídeos. Eu tô utilizando essa daqui, porque é uma letra que eu mesmo tenho mais facilidade de escrever. Então, não tem dificuldade se você escreve uma letra arredondada, uma letra no padrão, no tamanho tranquilo, médio, não grande, não pequeno. Esta é a letra que a gente considera ideal para a redação do Enem. Aí você vai lá, faz algo bem grande, algo muito pequeno, acaba ficando difícil pra que o corretor entenda, se for pequeno demais e grande, porque fica pouco conteúdo e você tem poucas linhas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um trecho da redação. Se você quiser ver, ler esta redação completa, esta minha redação, que eu fiz em 2014, você pode acessar o meu blog. Eu tenho um blog educativo, que eu posto textos meus, e vai estar lá, eu vou deixar o link do blog, aqui na descrição deste vídeo, pra que você observe a redação. Se você está se preparando para alguma, pra fazer alguma redação, que seja do Enem ou outra redação, você pode também dar umas lidas que vai te ajudar. Então, a redação, eu comecei da seguinte forma. Com o avanço exacerbado da tecnologia, eu estou escrevendo com a caneta esferográfica, que é a caneta que deve, que pode ser utilizada em concursos e redações em geral, entendeu? Então, é interessante que você dê um espaçamento legal. Tem pessoas que fazem o parágrafo e colocam bem pertinho aqui. Então, se de repente você começa a escrever uma palavra um pouquinho aqui na frente, já não dá a entender de que o de cima era um parágrafo. Então, é interessante que a gente perceba isso. Então, você dá um espaço, mais ou menos de um dedo, pra que você comece o parágrafo. Aí você começa com uma letra no tamanho médio, e daí você vai escrevendo com tranquilidade. É óbvio que você precisa fazer um rascunho inicial. Porque se você já começa a escrever direto na folha de redação, você vai ter muita dificuldade, ninguém consegue fazer diretamente. É interessante também que você se atente para outro fator bem corriqueiro, que as pessoas costumam errar. Tem pessoas que, quando chegam na linha final aqui, e é claro que o caderno de redação seu lá na prova, na redação que você vai fazer, vai ter essa margem. Você precisa se atentar muito, porque acontece bastante. As pessoas, às vezes, porque a próxima palavra não cabe, ela já vai para a próxima linha. E é muito errado. Independente do espaço que tenha, é interessante você utilizar todo o espaço. Com o avanço exacerbado da tecnologia. Então, o que acontece também? Eu vou colocar o E aqui agora. Eu posso utilizar a seguinte técnica. Para mim não ficar, deixar esse espaço aqui até a linha, até o final da margem, eu posso, ao invés de colocar o E aqui, eu posso colocar esse E aqui. Entendeu? Não tem problema, isso daí é um erro. Não é um erro, é algo que acontece e que o corretor não vai descontar ponto por causa disso. Entendeu? Porque é melhor que você, de repente, deixe o espaço sobrando antes na margem. Fica, com certeza, mais deselegante e fica a redação também mais desorganizada. Tá bom? Daí, quando você vai voltar para a outra linha, você precisa estar atento para você começar realmente no início. Daí, tem pessoas que começam um pouco afastando, daqui a pouco você está afastando e fica aquele texto, ó. Que começa aqui e vai, aos poucos, criando um recurso que não existe de fato. Entendeu? Então, a letra é uma letra arredondada, uma letra com tamanho médio e que você precisa estar atento com todos esses detalhes. Então, mais uma vez, eu repito que esta redação que eu estou aqui iniciando, eu não vou copiá-la toda, até porque fica muito, muito grande. Eu vou perder muito tempo aqui repetindo as mesmas coisas. Mas, você pode encontrá-la no meu blog, que eu vou deixar aqui na descrição, descrição do vídeo, tá bom? Aqui, ó, no caso, ó, eu vou colocar aqui, ó, com o mercado competitivo do mundo globalizado. O que é que eu tenho que me orientar? Eu vou colocar aqui, do mundo globalizado. Então, eu posso deixar esta palavra aqui, um espaço. Eu sei que não vai caber aqui, mundo, mas eu já me oriento para que caiba apenas uma sílaba. Porque não vai caber completo, eu vou ter que colocar bem pequeno, vai diminuir o tamanho, vai ficar desorganizado. Então, eu já me organizo para me colocar apenas uma sílaba, tá vendo, ó? Ficou tranquilo, o espaçamento ficou legal, não teve problema. Se eu fosse, não tivesse essa noção, essa base, eu ia tentar colocar o mundo completo aqui. Talvez eu colocasse o D, e como eu não posso separar duas letras da mesma sílaba, ia ficar passando um pouco da margem, porque eu ia querer colocar o nome de mundo completo. Então, essa noção básica, ela é importantíssima na redação do Enem. Porque na redação, se você ultrapassar a linha, a margem, você perde pontos, sim, por falta de organização. Então, tem que estar atento sempre com isso. E aí, você tem que ter essa percepção inicial. Então, eu comecei a colocar lá, coloquei mundo, o M, o U e o N, agora eu coloco a outra sílaba, bem no início da linha mesmo. Globalizado. Então, são detalhes que talvez você pense, ah, mas isso aí não faz diferença nenhuma. O importante é o conteúdo da redação, de fato. Só que como você já conhece, você que já fez, você que ainda não fez o Enem e outros concursos, tem sempre os critérios, ou seja, os... Como é que se diz? O que eu posso dizer? Todos os... o que será avaliado, né? Todas as regras que serão avaliadas, elas estão expostas no edital. Você precisa estar atento a isso. E um... essa questão de organização é muito importante. Então, pessoal, era basicamente isso. Qual era o meu... o meu foco principal aqui hoje? Era mostrar que... Você precisa ter uma letra padronizada. É importantíssimo. Para isso, a gente tem muitas letras aí no canal que você pode utilizar. Era também mostrar para você que... Esta organização, na margem inicial e final, ela é fundamental para que você organize o seu texto. E, é claro, mostrar a letra ideal para você escrever em qualquer redação que você vai fazer. Era basicamente isso hoje, pessoal. Muito obrigado a você que está sempre com a gente no Caligrafia EDS. Se tiver a oportunidade de olhar os outros vídeos, olha também. Você pode melhorar a letra muito com as técnicas e com as dicas que a gente dá aqui, tá bom? Não esquece de dar o like. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve e ativa o sininho. Você vai receber muitas outras dicas de caligrafia aqui no nosso canal. Caligrafia EDS com vocês. Um abraço.